Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Barulho pra nós de novo aí Caldeirão É assim ó, é assim ó Só quem precisa disso pra poder viver, grita R.A.P R.A.P Só quem precisa disso pra poder viver, grita R.A.P R.A.P Sai logo Satisfação estudantes, boa noite Boa noite, sova a plateia, pra você não preciso de educação Eu preciso fazer uma pergunta retórica pra sua redação Será que você coloca uma palavra num textão? Ou será que o seu texto é metade da palavra que foi em vão? Cê não é incluso, cê é expulso desse litoral Pois eu tô navegando na sua mente Eu sou o ocidental, eu sou a oceania Eu rimo com a poesia Então quem diria que o MC que não rimava nada Hoje em dia rima a ideologia Manda verso Pra mim cê não é perverso não O Eduardo não tá aqui, o que eu conheço é do facção O que você conhece é do facção Cê falou que era redação Não passei na escola, não fui pro ENEM Porque em português só sou boa em aliteração Fazer o que se sou é construção A culpa não é minha que não dá boa noite Hoje é boa noite qualquer caldeirão E eu te deixo aqui no calçadão O beat te correspondeu Não falo bom dia, eu falo axé, quero que se foda Nunca foi mesmo Deus E eu bato na cara Você e o beat tá tomando murro Eu tô conversando com a Sarah Já que esse mano tem medo do escuro Cê não fala nada, então vai pro futuro Falo do Eduardo Da hora Eduardo é o nome do meu pai Hereditário que carrega o fardo Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Nilvi Tudo que vai Volta E sem maldade E aí família Daqui uns dias, eu não sei exato Mas vai ter a oportunidade, mano De mudar, parça O futuro do nosso país, mano Consciência, mano Pelo amor de Deus E segue esse grito aqui Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Vai Bolsonaro do Mugico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Vai Bolsonaro do Mugico do Brasil Você não tá pronto pra batalha de sangue Ele sai do Brasil Você sai do cu Da estudante Ninguém entende nada que você fala Ô mão pra caralho no ataque Mas na resposta ele foge a bala E eu te abalo Tipo um abalo Eu sou parceiro da Naju Pois eu mudo o clínico Ou quimico Então que se foda Já que você é o jogador Romário Sem as pernas não é bola toda E eu jogo com a fumaça Mais calor, menos espuma Meu mano, você não é porra nenhuma Sou Tom Bumbap Sou Tom Bumbap Chama os moleque Mas nova geração Não ser só manja de trap Seu burro E eu nunca erro Você sabe disso Pois eu não perco pro Pedro Eu nunca me desespero Foi mal é que você cortou cedo Tenho mania de entregar o beat certo E também de cortar dedo Pra mim você é um cara que fala muita coisa Que não traz uma bênção Praga você roga É o Romário que sem perna Sem perna não faz um futebol Jogador nenhum joga Ó como eu travei Porque eu tava pensando Que eu respeito toda uma religião Como você disse de axé É do axé até o amém Da macumba até o violão Cusão, você nunca vai entender essa parada Pois sabe que eu sempre encontrei Jesus Tá falando que eu tenho medo do escuro Medo de quê? Que existe só por dar ausência da luz Aí é foda né Eu entendo né Pois você sabe que Eu nunca aportei fuzil Faleu pra mim sair do cu da estudantes Só no dia que o seu presidente sair do botico do Brasil Uou Vencerou 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 Você começa Doprei começa Acerto duas imas quatro vezes de cada Solta o beat, amigo E aí é parte Uma das estudantes mais alto nível A gente tá presenciando esse bagulho Alguém tem água aí rapaziada? De coração Bagulho tá bonito Muito obrigado Caralho da hora a garrafa E aí geral hein Que esse bitch é de ladrão hein caldeirão Geral, geral Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido E vem o uou 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 Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Eu prefiro bater no Pedro do que volta 17 Hoje eu sou ladrão Mas é de internet Depois cê fala a morte dos outros só porque cê sabe o CEP Hoje eu sou ladrão Isso aí entendi É fácil falar que é Não passar por isso aí Mas tá tudo bem Meu raciocínio Hoje eu sou ladrão Eu toquei a campainha do condomínio Tocou mas cê correu O que que aconteceu Achei que você que era educado que era filho de Deus Eu toquei mesmo pra eles Entendeu o argumento Prefiro entrar lá Eu mato o sistema por dentro Cê acha que cê é ladrão? Isso aí eu já sei Mas sabe que eu vou te explicar porque eu sou sensei Eu que já fui ladrão Isso aí já entendi Pois você Nem conhece o Eneli Eu não conheço o Eneli O mano que manda suporte quando cê rouba pra família Isso não é só questão de sorte É questão de ter escolha É questão de fazer família Ronin que não entende samurai não vai saber fazer uma trilha Mas eu vou saber fazer uma caminhada na matoazônia Cê não entendeu cê tá com amônia Mas aí só entendi tenho compreendido Se eu roubei pra minha família por que que eu sou bandido Eu falei isso seu verme É eu não to na amônia Você que tá pelo efeito da Mary Cê só trava meu mano Nem entendi Cê esqueceu a palavra Rudine bateu na mente Dá tchau foi abracadabra E aí de verdade hein mano Barulho aí palminha aí Cê aí palminha aí Cê aí palminha lá Cê com piracinho Cê terceiro round Muito barulho pra quem gostou das imãs do Dom Frey Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos pra quem gostou das imãs do Lil V E aí E aí Próxima fase Cês Barulho aí pro Dom Frey Tchau 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 Tchau